Como fazer uma divulgação mais eficaz? Primeiro você tem que ter em mente que você não consegue fazer tudo sozinho, então você vai precisar de um parceiro. Bom, vamos ao exemplo que é mais fácil de elucidar. Vamos supor que eu sou vendedor de resina, fiz uma conexão a Bolívia para trazer uma resina de última geração lançada lá na Bolívia no mercado odológico brasileiro. Bom, quem que eu vou procurar? Bom, eu vou procurar os parceiros de peso, que são os 10 melhores do mercado. Vou tentar trocar uma ideia com eles para anunciar o meu produto. Bom, antes de eu encher o saco deles, aliás, de milhões enviando e-mail, porque tem milhões de empresas aí que comercializam produtos odontológicos, o que que eu vou fazer? Bom, eu descobri quem são os 10 maiores. E como que eu vou descobrir? Bom, através dessa palavra-chave, vamos lá, odontologia. Eu vou chegar no Dr. Google, né, abrir a página da internet, tá lá o Dr. Google, na caixazinha ali de pesquisa, eu vou lá e digito odontologia. Bom, vai sair uma folha corrida, vai sair mais ou menos umas 10 referências por página. Você anota a primeira, segunda e terceira páginas, 10 referências de cada página. Site, blog, não sei, empresas, que comercialize. Bom, e aí agora você vai descobrir quem são os maiores. Como é que você vai descobrir? Anotado lá as páginas respectivas dos blogs, sites que você descobriu nas três primeiras páginas, Como é que você vai fazer? Dentro da caixa de diálogo mesmo ali, do diálogo não, perdão, na caixa de pesquisa do Dr. Google, você vai digitar site, a palavra site, dois pontos, www, o nome do blog, do site. Vai fazer um por um isso. E vai anotar lá, páginas indexadas. Quantas páginas indexadas vão dizer que no blog A saiu 100 mil páginas, no blog B 50 mil, no blog C 25 mil. Bom, esse já está em primeiro lugar, o blog A. Aí, segunda etapa, no Dr. Google mesmo. Isso você vai fazer de cada um dos blogs, sites que você pesquisar, que são os possíveis parceiros seus. Você vai digitar link, dois pontos, www, e o nome do blog, site. Aí vai sair lá, páginas referenciadas. Bom, ou seja, são sites que referenciaram o blog, o site, quantas? Aí saiu lá de novo, blog A 100 mil, blog B 75 mil e blog D, sei lá, só foi caindo. Bom, no final você vai somar tudo. Essas referências, essas páginas indexadas, a quantidade é o que torna o site, o blog que você está pesquisando mais relevante. E é óbvio que você vai escolher quem tem maior relevância dentro da classe odontológica. Então, a partir de uma pesquisa básica, você já conseguiu descobrir os seus 10 maiores parceiros. Aí só basta mandar e-mail para eles, um release, não sei, uma informação que você está querendo comercializar, das vantagens que ele pode obter e tentar arrumar esses parceiros para agregar ao seu negócio. Então, escolher parceiros de peso faz toda a diferença em se tornar o maior ou o menor. Minha dica, como sempre, é, fica esperto. Clique em gostei, indica esse vídeo aí para mim, se você gostou, é claro. Compartilha através do Facebook. E indica para um amigo teu que tem dificuldade, já está encontrando dificuldade, faz sua parte, ajuda ele. Se inscreve no meu canal, que é o Fica Esperto, no YouTube. Minha dica é, fica esperto. Meu muito obrigado. Minha dica é, fica esperto. 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 Tchau.